Em busca de uma nova vida, cabeça erguida, estou partindo Sou fogo vivo e mais pareço betume Quero ser óleo límpido em tua lâmpada e por isso parto Pareço imóvel como a montanha, mas sigo pouco a pouco em direção a pequena fresta Estou chegando Tocaste a órbita do coração celeste, agora fica aqui Pudeste ver a lua nova, agora fica Sofretinho